Qual é a estratégia para parar de procrastinar e parar de ficar adiando as metas? Pergunta estratégica para o último Povotalk do ano. Gostei da pergunta. Manda. Como parar de procrastinar, a não ser... Putz, tem que criar vergonha na cara mesmo, né? Não. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu explicar por que eu falei isso aqui. Deixa eu explicar. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, deixa eu entender aqui o contexto. O que você deseja conquistar? Me conta aí. Dos 60 intercâmbios que você já aprendeu aqui comigo, qual deles faz mais sentido para você? Faculdade? Você quer? Vamos lá. Os 60 intercâmbios, eles se dividem. Se você já manda os 60 intercâmbios, já manda aí o que você quer para mim, para eu saber por que você está procrastinando ele. Para você que está chegando aqui agora, não se preocupa. Eu vou resumir os 60 intercâmbios em quatro pilares para te ajudar, tá? Aí você pode responder dentro desses quatro pilares. Existem os intercâmbios estudantis. A school, faculdade, doutorado, mestrado. Com bolsa de estudos. Existem os intercâmbios profissionais, estágio, summer job, interjob, trabalho, residência, etc. Existem os intercâmbios que são mais de desenvolvimento pessoal, cultural, etc. Work and travel, para melhoria do inglês. Intercâmbios, isso aí é intercâmbio de viagem. E tem os intercâmbios de inglês, que é para você conquistar fluência em inglês avançado. Beleza? Então, quem ainda não manja dos 60 intercâmbios, não fique constrangido. Você pode responder um desses quatro. Legal. Então, o ponto aqui é, a pergunta da Mari era, pô, como parar de procrastinar? Primeiro. Primeiro de tudo mesmo. Quero contar uma, algo que para mim faz muito sentido. E é por isso que eu brinquei aqui, com muito fundo de verdade, falando, velho, tem que criar vergonha na cara. Cara, porque você já viu uma pessoa madura deixando de fazer as coisas que precisa para fazer as coisas que deseja no momento? Ninguém maduro deixa algo que precisa para fazer algo que deseja no momento. Você já viu seu pai e sua mãe acordando seis da manhã e falando assim, ah, hoje eu não vou trabalhar. Ah, hoje eu não quero trazer sustento para casa. Ah, meu chefe brigou comigo, então eu não vou para o trabalho. Ah, hoje eu estou cansado, estou curando as costas. Então, ah, vou perder meu emprego mesmo, porque não tem. Não tem. E é um puto exemplo de maturidade da importância da gente fazer as coisas que a gente precisa fazer, e não somente as coisas que a gente quer fazer. Você já viu alguém passando no vestibular falando que ficou o ano inteiro só curtindo? Você viu alguém conquistando um trabalho top, ganhando 10 mil, 20 mil reais por mês, falando que nunca fez nada na vida, só ficou jogando videogame? Cara, não existe, cara, não existe. E eu falo isso escancaradamente aqui para vocês, porque, primeiro, um dos meus objetivos aqui é sempre ser sincero com você. Eu não quero ser um vendedor, eu não sou um vendedor de sonhos, uma pessoa que só vai te iludir e te falar um monte de porcarias aqui, que vai te alegrar no momento, mas que não vão servir de nada, cara. Isso já tem um monte de gente na internet fazendo. Meu objetivo aqui é te falar a verdade, te falar coisas que vão ajudar você no seu crescimento e que o mundo real funciona assim. Quanto mais você se esforçar, mais conquistas você vai ter. Quanto maiores forem os desafios, maior vai ser a conquista no final. Quanto mais, e aí vai. Beleza? Então, primeiro ponto. Sentar, fechar os olhos e pensar por 10 segundos. Velho, eu preciso fazer o que eu preciso fazer e não o que eu quero. Preciso começar a, de fato, ser maduro, responsável com as minhas ações para conquistar aquilo que eu desejo. Quer estudar fora? Então, primeiro você tem que se preparar para uma aplicação fora. Quer trabalhar fora? Então, você tem que se preparar para isso. Quer conquistar um salário gigante? Então, você tem que se preparar para isso, tá? E aí a gente começa a entrar num outro tema de procrastinação. Muita gente acaba procrastinando porque tem uma dificuldade de entender e trazer para a realidade os seus sonhos. Muita gente apenas sonha e o sonho fica longe demais. Eu quero fazer intercâmbio. Cara, é muito distante, né? Existem mais de 60 tipos de intercâmbio. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz para vocês é Qual é o intercâmbio que você quer fazer? Já fica um objetivo ali. Eu quero fazer esse. Legal. Para esse intercâmbio que você quer fazer, quando você quer fazer ele? É 2020? 2020 acabou já, né? Não dá mais. É 2021? É 2022? É 2023? Legal. A maioria dos intercâmbios, a maioria, não são todos, você precisa de mais de um ano de preparação. Então, se você quer em 2021, você já está atrasado. Você tem que começar a se preparar agora. Quer em 2022? Vai se preparar durante todo o ano de 2020 para aplicar ali no começo de 2021, no meio de 2021. Então, é isso. Sacou? É isso. Então, é isso que você tem que começar a pensar. Porque aí você vai ter. Anota aí no seu caderno aí. Pelo amor de Deus, que eu estou te passando a receita mágica do negócio. Você vai ter que ter. Qual é o teu objetivo? Qual é a sua meta? Quando você vai conquistar esse negócio? O que você precisa ter para conquistar isso? Aqui entra a preparação para você. O que você precisa para se preparar? E o conhecimento para você fazer uma boa aplicação. E por último, depois que você sabe esses três, é você ter vergonha na cara e correr atrás do seu objetivo. É você sentar a bunda na cadeira. Ah, mas está doendo minhas costas. Foda-se. Você tem que continuar. Ah, mas estou cansado. Foda-se. Ninguém perguntou isso. Você tem um objetivo, você tem uma meta e você vai continuar. E sempre que você quiser desistir, você lembra do seu propósito, lembra da sua família, lembra do seu pai, da sua mãe, da sua... Pô, a galera continuar trabalhando, mesmo levando o estilo do chefe, mesmo com dor nas costas, mesmo com o filho enchendo o saco, mesmo com o filho que não lava a louça e deixa tudo para a mãe lavar, mesmo com... Ah, porque tem conta para pagar, tem responsabilidade. E é isso, e é isso que você precisa ser. Você precisa ser protagonista, você precisa ser responsável. Você precisa cuidar aí. Repete, repita, não tem nenhum problema. O que você quer fazer, o que você precisa para chegar até lá, quando você quer, quando você vai chegar até lá. E terceiro, esqueci o terceiro. Era alguma coisa relacionada a... Ah, ah, esqueci o terceiro. Você lembra, Mari? Não. Então, tá bom. Se alguém lembrar, comenta aí. Quem pegou de primeira, pegou. Na próxima, seja mais ligeiro aí. Boa! Tá bom, Mari? Eu acho que respondi bem, né? Foi, né? Direto e reto ali. Eu dei risada do tio Tomoto direto e reto. Ele falou do tio e esqueceu o negócio. Eu vou dar uma dica extra aqui, galera. Vou dar uma dica extra também na preparação para vocês, que é... Se prepare para mais de uma oportunidade. Sabe aquela história que todo mundo fala, não coloque todos os ovos numa cesta só? Que para mim nunca fez sentido isso daí, porque... Bom, mas o ditado quer dizer, tipo, a galera usa isso muito na bolsa de valores e tal. Pô, nunca aplique só para um negócio lá da bolsa. Nunca aplique para uma faculdade só. Nunca aplique só... Tipo, você não vai entregar um currículo só para uma empresa. Para aplicar para vários, para você não colocar suas esperanças em uma coisa só. Nos intercâmbios também. Entenda os 60 intercâmbios, que inclusive a gente fala aqui toda semana e tal, gratuitamente para vocês aqui. Tem o Netflix, tem o M60 também para ajudar você que está chegando agora e quer, de repente, pegar tudo que a gente já falou. Escolha várias oportunidades e diversifica exatamente. Aplica para três, quatro, cinco. Não aplica para uma só, não. Só isso. Um hack extra aí para te ajudar também a ter sucesso. Passando algumas dicas aqui também, Matheus, só para ajudar a galera também, que eu gostaria de passar. Eu acho assim que três coisas que eu vou dar para a galera aqui que podem ajudar para caramba. A primeira é uma coisa que eu aprendi com o Matheus também e com as pessoas que eu sigo. Nunca se veja daqui a seis meses na sua vida, jamais faça isso. Sempre faça planejamentos para daqui a cinco anos e pergunte, como é que eu quero estar daqui a cinco anos? Será que você está fazendo o que você precisa fazer hoje para você conseguir conquistar aquele resultado que você quer no futuro? E a segunda, pague o preço. Se o Matheus sumou para onde ele está hoje, foi porque ele pagou o preço. Foi porque ele descobriu o que ele tinha que fazer e foi lá e fez. Ele não ficou enrolando. Foi o que eu fiz para parar de procrastinar. Vamos melhor explicar. Todo mundo procrastina, só que as pessoas que às vezes procrastinam, elas sabem voltar rápido para fazer o que tem que ser feito e elas pagam o preço, você pode ter certeza. E a terceira coisa é não reclamar o que você procrastinou. Se eu passei duas horas não fazendo o que eu tinha que ser feito, não foca nisso. Como que eu posso pegar o resto do meu dia e fazer o que precisa ser feito e conseguir conquistar o resultado que eu quero? Essa é a base. Não é você ficar reclamando. Eu passei cinco horas do meu dia sentado vendo televisão. Foda-se, não vai voltar. Desculpa o palavreado. Não vai voltar aquelas cinco horas. Você já perdeu, acabou. Não volta no passado. Foca no que você pode fazer durante o resto do seu dia para que você consiga ter os resultados que você pegou para ter naquele dia. É simples. Então essa questão de pagar o preço, criar um planejamento futuro e não ficar reclamando que você perdeu tempo, eu acho que são três dicas que fazem você parar de procrastinar na hora e você continuar para você ter seus resultados. Tchau, 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 tchau